Mas... Ai, cara, tá aí, não. Tem que ter fio, não tem que ter fio. Um pouco tem que ter fio. Oi? Já volto. Beleza? 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 Tô gravando já? Tá. É... O que é atrás? É... O que é atrás? É... Casas Bahia! Dedicação total a você! Ninguém escolheu nada ainda, incrível. Uma indecisão geral, realmente. Você tem que ir clicando no... Ah, é bolinha aqui. Bolinha, bolinha. Vamos lá, uma indecisão muito grande. Ah, agora escolheu. Daniel, escolhe o Pokémon, Patrícia. Falta apertar Yes. Falta apertar Yes. Confirma a sua seleção. X. X. X tira! O que é o L, não é? É o L, não é? Pra voltar? Ah, tá. É o L, L. Excelente. Pessoas claramente não sabem jogar. Claramente? Não tá ruim seu time não, Patrícia. Tá fácil de escolher qualquer. Tá fácil, eu também acho. Quer dizer, eu não sou referência também. Pedi pra Amanda, né? É verdade. Eu sou a única referência que eu fui ganhadora ano passado. Ano passado, no começo do ano. Invicta, não sei se eu já comentei aqui. Pega um momento. Não foi o único que possa ajudar. Só que posso ajudar. E realmente, tá uma indecisão enorme. É um tempo enorme pra decidir qual Pokémon escolher. Daniel, pega até o celular e começa a ver o YouTube. Vim escolher! Nossa senhora tá... Pessoal, desculpa, pessoal. Vocês que estão ao vivo aí. Desculpa, pessoal. Desculpem a todos. Realmente é a falta de habilidade dos nossos jogadores. De novo. Jesus amado, qual o problema? Você apertou pra baixo, Patrícia. Vai, escolhe de novo, escolhe, vai. Agora não aperta nada, só aperta a bola. Aí. Começamos a última batalha da primeira fase, hein? Uma Knight! Muito boa! Ih, vai ser uma batalha interessante. Já escolheu. O jogo começou a apertar. Desculpa, pessoal. Infelizmente, temos que ter uma exceção na regra aí após um show. Novamente, temos escolha de Pokémon aí. Realmente, tivemos que voltar por conta de um chororo de um dos participantes que não acompanha as regras. Vamos aguardar, vamos aguardar. O B é o X, o B é o A. O B é o A. Desculpa! Chupa! Estão bem felizes! Vamos! E como começamos a última... A competição do terceiro e quarto. O quê? O quê? O terceiro e quarto. A competição do terceiro e quarto lugar, temos Felipe, que era favorito para ganhar as apostas. Patrícia, que surpreendeu em sua vitória. E o que esperamos do próximo... Do próximo... Próxima batalha. Vocês ainda estão escolhendo. Os homens não se aguentam porque o machismo, né? O... O... Então, a gente... O... O ego masculino fica em jogo, né? Então, assim, eles se sentem muito, muito, muito vulneráveis nesse momento. Muito vulneráveis. Essa... Podemos chegar à conclusão que é o fim da sociedade patriarcal no Pokémon. A Amanda estudou bastante, se preparou bastante. Creio que o mérito é totalmente dela. Com certeza. Chama a Amanda para entrevistar aí. A Amanda...